Música Vai embora Música 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 Vai lá pra frente Música 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 A gente vai voar o fã aí, deixa a pôr aí, vai voar aí, acabou! Bota aí, Istéi, Istéi! Ô Istéi, vai pra isto! Ajuda aí, depois ele te irá estar. Ah, nossa, Esté Vai, Tiago Deixa ele abrir, Esté É dele, Esté É o dele Olha, ajuda ele agora Tirar o saco Poxa, o que é isso? Isso é o que? Isso é o que, pai? Vai, Esté, tira É não, rapaz É não É patinete, não Tira, Esté Segura a caixa, Esté Ele puxa, meu Deus É patinete, não O que é isso? É, Tira É Tira 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 Obrigado.